Olá, amigos, eu me chamo Herbed Juss Figuera Eu estou aqui para mostrar a vocês mais um brinquedo de papel da nova série do Ben 10 Bom, este brinquedo de papel é oficial disponibilizado no site do Cartoon Network Brasileiro E são dois separados Aqui está escrito dados de atividade Olhe o dado e depois faça uma imitação de como é a transformação do bem para criá-lo Como podem ver nesta folha tem seis lados Sendo que um lado é neutro com o símbolo do Omnitrix e com cinco alienígenas diferentes Na outra folha vem a mesma descrição com os mesmos seis lados e com o símbolo e outros cinco alienígenas Eu irei recortar e irei montá-lo para vocês verem É um brinquedo de papel bem simples E com estes dois dados formamos uma imagem dos dez alienígenas A C batsirante e Voz de représent혁 E com estes dois dados disponibilizados E com estes dois dados como se eu for boi E com estes dois dados disponibilizados Tchau, tchau. Como podem ver, eu já recortei e dobrei, agora eu vou passar cola e fechar o cubo para podermos ver o que acontece. Como podem ver, eu já terminei o cubo, vou mostrar isso aqui a vocês. Quatro braços, chama, diamante, massa cinzenta, chama, bala de canhão. Aqui o segundo cubo, cipó selvagem, insectoide, xl8, enxurrada, insectoide, ultratec. Vou jogar o primeiro, o cíngulo. Isso foi muito ruim. Vou jogar o segundo. Caiu no cipó selvagem e caiu no bala de canhão. E fazer novamente. Enxurrada, chama, símbolo, quatro braços. Enxurrada, chama, símbolo, quatro braços. Diamante, xl8, xl8, símbolo, diamante, símbolo, cipó selvagem. Nossa, como o sonho deu ruim. Enxurrada, símbolo. Enxurrada, caramba, xl8, bala de canhão, diamante, ultratec, massa cinzenta, diamante, Então, galera, se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu joinha. Se você não gostou, espero poder agradar na próxima. Visite o site, o Mendes Extranet. E este foi o brinquedo de papel mais simples que eu já gravei até hoje aqui no canal. E existe um motivo para eu ter mostrado este brinquedo de papel que a Cartoon Network criou. No próximo vídeo, eu irei brincar com eles, utilizando as máscaras oficiais. Então, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E eu não sei dizer se são os dois ou apenas um braço que pode ser destacado e trocado. Por uma arma que ele utiliza bastante durante o filme. Agora vamos ver os detalhes do boneco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho